Seja bem-vindo à visita virtual do Condomínio Reserva Amoreiras, o seu futuro lar, localizado no bairro Jardim Ieda, em Campinas. Este condomínio dispõe de muito conforto, segurança e lazer para você e sua família. Chegando ao espaço reservado para a diversão dos condôminos, teremos piscinas para adultos e crianças, espaço fitness externo, playground, quadra esportiva, salão de festas, churrasqueira gourmet, pet place, redário e até co-working. O Reserva Amoreiras também terá um estacionamento para automóveis e um bicicletário com bike sharing, onde serão disponibilizadas bicicletas para uso dos moradores. Agora vamos conhecer as unidades? Serão construídos três blocos com 14 pavimentos. Os apartamentos tipo possuem dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e varanda. Já no térreo, os apartamentos possuem três configurações diferentes, variando entre um ou dois quartos ou quarto conjugado com sala. Todas as unidades do térreo possuem varanda e área privativa descoberta, independentemente da sua configuração. Nas unidades de um e dois quartos do térreo, os apartamentos ainda são compostos de sala, banheiro, cozinha e área de serviço. Gostou da visita virtual ao Reserva Amoreiras? Para mais informações, acesse o site ou o aplicativo Pode Morar.